A Secretaria de Turismo do Estado está elaborando um protocolo de segurança para retomar as atividades do setor. E eu vou conversar com o secretário de Turismo de Pernambuco, Rodrigo Novaes, até porque, principalmente, depois da abertura das praias, é evidente, os restaurantes, a rede hoteleira que também tem restaurante, está todo mundo esperando outras medidas. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Cardinô. Boa tarde a todos aí que estão em casa nos vendo. Olha, e os hotéis, os restaurantes, como é que estão se preparando para um novo momento que deve vir por aí, né? Isso. Nesse momento de retomada, a gente tem trabalhado junto ao trade, tanto em relação aos restaurantes, bares, também os hotéis, todos para que a gente possa fazer a retomada de maneira ideal, correta, utilizando protocolos rígidos capazes de poder levar tranquilidade aos visitantes e também aos turistas que visitarem Pernambuco. A gente tem elaborado junto com eles, com todos que participam do trade, para que a gente consiga criar um protocolo capaz de poder dar segurança aos visitantes e aos turistas. Está sob agora o crivo da Autoridade Sanitária, da Secretaria de Saúde do Estado, para que seja validade e a gente possa, enfim, lançar o selo, que é o Turismo Seguro, que será um diferencial de Pernambuco em relação ao restante do país. Existe um selo nacional, Cardinal, que está sendo feito, elaborado pelo Ministério do Turismo, o Limpo e Seguro, o Clean and Safe, que segue os mesmos modos do que foi feito em Portugal. Mas Pernambuco, tendo em vista essa coisa da concorrência local, concorrência regional, a gente entendeu que deveria fazer o nosso próprio selo, com medidas ainda mais rígidas, que serão seguidas, tanto pelos hotéis, como pelas pousadas, pelos restaurantes, pelos bares, todos conscientes de que precisa mudar um tanto a prática, a lida com o manuseio com o alimento, a prática com os visitantes, o uso de áreas comuns, a limpeza e higienização dos ambientes. Então, por isso, essa iniciativa do selo Turismo Seguro, que será lançado aí na próxima semana. Bom, Zé Gattari, logo, logo vai voltar futebol, né? Em outros estados já, inclusive, retornou na Europa, voltou mesmo com força, mas temos eventos aqui no estado que acontecem todos os anos, no centro de convenções, a Arena Pernambuco. Quais serão os protocolos para esses equipamentos reabrirem e, talvez, termos algum tipo de evento, porque o São João já foi cancelado? É isso, a gente também tem se preocupado com os eventos. Eles têm participado, o segmento que representa eventos, têm participado também da elaboração desse selo. É uma situação um tanto mais delicada, Cardinal, porque as aglomerações, mesmo depois de afrouxadas as medidas restritivas e de retomadas as atividades econômicas, a gente sabe que as aglomerações continuarão proibidas durante um bom tempo. Então, a gente fica na expectativa de poder ter uma solução definitiva para a questão da saúde, para que a gente possa voltar nos moldes do que a gente conhecia anteriormente. Pernambuco sediava grandes festivais de música, enfim. Mas a gente também acha que a retomada deve se dar lentamente. Para isso, a gente tem incluído também o setor no protocolo que está sendo elaborado. Efetivamente, como você falou, a gente ficou aí sem os festejos juninos, sem a Fenearte, que será realizada no final do ano, numa outra plataforma digital, para que os artesãos possam participar e vender suas peças, mas sem o Festival de Inverno de Garanhão e sem a Missa do Vaqueiro de Serrita, que também será adiada para a posterior data. Tudo isso acaba atrapalhando, efetivamente, o segmento do turismo, mas é importante, é necessário, porque nesse instante, onde a gente ainda tem uma disseminação do vírus representativa, importante, a aglomeração não pode acontecer. Então, todas as ações que estão sendo tidas pelo governo do Estado, pelo governador Paulo Câmara, atendem prioritariamente a questão da saúde e a questão sanitária.